Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, eu sou a Lini e nós somos da Nossa Ticeia. Hoje a gente vai mostrar para vocês então quanto que a gente pagou na Kombi, qual o investimento na parte de oficina, para deixar a Kombi em dia, a parte da casa, elétrica e tudo mais, a gente vai deixar isso bem detalhadinho para vocês que tem curiosidade de saber qual é o custo e para vocês que tem também interesse em comprar o seu motorhome. Isso aí, qualquer dúvida deixa para a gente no comentário, já vai anotando que a gente vai ficar bem feliz em responder. Porque para nós também era uma dúvida, a gente também pesquisou bastante antes de comprar e a gente acha que é a parte mais interessante, mostrar o quanto que gasta para fazer. E hoje a gente vai mostrar isso tudo para vocês. Depois que nós decidimos que iria ser numa Kombi Home, que nós íamos de fato conhecer o Brasil e desbrabar tudo isso que a gente vai fazer, nós começamos a pesquisar qual que seria o nosso investimento. Nós pesquisamos aí alguns parâmetros de quanto a gente poderia gastar, tendo em vista o custo do mercado de Kombi, de campers, aquelas barracas de teto e decidimos então, que seria numa Kombi Home mesmo, por conta dessa emoção, desse carisma que tem a Kombi. No mercado a gente encontra de tudo, de tudo mesmo. Kombi dos mais diversos tipos e variações, vocês podem imaginar. Das mais luxuosas até as mais simples, às vezes sem armários ou senão com muitos armários. Por isso que é interessante saber o que você tem de prioridade. O que vocês acreditam que é essencial para vocês. Ah não, tem pessoas que ficam muito em camping, não é o nosso caso, mas tem pessoas que priorizam sempre passar a noite num camping. Então acredito eu que não tem essa necessidade, por exemplo, de ter autonomia elétrica, ter um painel solar mais potente, ter armazenamento nas baterias. Não tem tanto essa necessidade, já que vai ter como plugar numa tomada convencional residencial para manter o frigobar, para manter a iluminação, o carregamento de eletrodomésticos, que também é outra coisa que vai dar prioridade de cada um. Tem necessidade de ter frigobar? Não tem? Querem só para viajar e querem ter bastante espaço para colocar a cama e só um fogãozinho? Então, depois de estipulado isso, o que vocês querem é que comece a ter uma dimensão de quanto vai ser gasto. Porque a parte elétrica é uma coisa que nos surpreendeu bastante, que é um item bem caro, que eu vou mostrar para vocês quanto que a gente investiu. Mas enfim, decidimos então que nós iríamos pagar até 40 mil reais, no máximo, numa Kombi, sem a documentação. E tinha que estar completa. Tinha que estar completa, com o painel solar, com toda a fiação elétrica já. 40 mil reais ia ser o nosso investimento. Feito isso, a gente começou a pesquisar nos sites de busca, de anúncio. E nós encontramos essa Kombi aqui em Florianópolis, no anúncio da OLX. Inclusive, a gente quer deixar aqui nosso agradecimento ao Lucas e à Jéssica, que eram os antigos donos da Bilica, porque, nossa, ela está super bem cuidada, super inteira. É uma Kombi 2006, motor 1.4 flex. E o carinho que eles colocaram em todos os itens, assim, é algo especial. E a gente sente, assim, o quanto que eles gostavam dela. E também eles continuam conversando com a gente até hoje, porque a gente procura, eles acompanham o nosso material. E daí, ah, deu problema nisso, eles vão lá e ajudam. Ah, a gente fez tal coisa, sabe, naquela época e tal. Então, isso é muito bom. Porque além, então, da gente ter comprado a Kombi deles, a gente fez um casal de amigos, né? Que, com certeza, a gente também vai ficar acompanhando e eles acompanhando a gente. E isso é muito legal. Na Kombi, nós pagamos 37 mil reais. Foi um período, assim, de negociação, que não durou muito tempo. Nós logo chegamos no valor ideal para nós dois. Pagamos 37 mil reais na Kombi. Agora eu vou mostrar para vocês isso em fevereiro de 2021. Esse vídeo a gente está gravando agora, final de dezembro de 2021. E a gente vai mostrar todo o histórico de gastos dela até hoje. Vamos lá, então. No final eu vou falar para vocês quanto que a gente gastou de combustível. Mas é uma coisa que eu não vou computar agora, porque o combustível vai de cada um. Se vai rodar com o motorhome durante o ano, quando estiver preparando. Ou, se não, vai comprar o motorhome já totalmente pronto, que é só rodar. Então, no final, eu dou o total do combustível também. Em fevereiro, nós compramos a Belique, então, por 37 mil reais. O custo dos documentos, o IPVA, mais a transferência, nos saiu 634 reais. E o translado, que nós chamamos assim, porque como nós somos de Nofo Color, no Rio Grande do Sul, nós fomos buscar ela em Florianópolis, em Santa Catarina. Nós tivemos que ir com o nosso carro, com um amigo nosso, que trouxe o carro de volta. Nós passamos o final de semana em Florianópolis, também na praia. Nós gastamos, então, um pouco com alimentação, mais o combustível da Kombi para chegarmos aqui. Isso totalizou, então, 737 reais com 16 centavos esse translado. Em fevereiro, nós gastamos 38 mil 371,50 com a Kombi posta na nossa casa. Em março, nós começamos, então, a fazer algumas revisões, aos pouquinhos, e algumas alterações na parte da casa, que é o que, para deixar mais o nosso jeito. Em oficina foram 150 reais, utensílios para casa, 156 reais. O motor do frigobar, que é uma coisa bem importante, que o motor era 220 volts, e a gente queria um motor 12 volts, que o consumo dele é bem mais baixo. Então, a nossa Kombi já veio com o frigobar, mas nós investimos 1.300 reais no motor novo 12 volts. As baterias estacionárias, nós colocamos duas baterias de 240 amperes, que nos saiu 2.740 reais. Mais o painel solar, com o controlador de carga de 40 UMPPT, nós gastamos 1.508 reais. E uma reforma no rack, que é aquela estrutura superior que vai em cima da Kombi, 837 reais. Então, em março, foi um somatório de 6.692 reais, foi o mês que a gente mais gastou na bilica. Em abril, foi a pintura e o acabamento do rack, que foi de 357 reais, e os utensílios para casa, somatório de 20 reais. Em maio, a gente comprou a madeira para fazer o nosso deck, que vai em cima do rack, que foram 185 reais. Nós compramos as madeiras e nós mesmos fizemos. E com a instalação do painel solar, foram 700 reais. Isso foi a mão de obra e mais alguns cabos, que a gente precisava complementar ele. E também na oficina, 90 reais. Quando me refiro sempre a oficina, é na parte mecânica da Kombi. Pneu, motor, caixa de marcha. Quando me refiro a utensílios da casa, é toda a parte independente do casco da Kombi. Em junho, nós gastamos apenas em oficina, então, foram 600 reais. E em julho, também, foram 220 reais em oficina. Em agosto, de novo, foram 818 reais em oficina e 263 reais em utensílios para casa. Em setembro, a gente gastou só com a parte da casa, 209 reais. Em outubro, a gente fez um investimento aí, que é uma coisa que a gente estava na dúvida, se a gente iria levar ou não, por conta da... Se seria usual ou não, que é um ar-condicionado portátil. Então, esse ar-condicionado, o nosso inversor de 12 volts para 220, ele não aguenta tocar por causa da potência dele. Mas a gente achou interessante a gente levar ele, mesmo assim, e conectar num camping, então, quando há um dia muito quente, que a gente está muito cansado, a gente procura um posto de gasolina, alguma residência, algum camping, que a gente possa conectar o ar-condicionado, pelo menos. Nós investimos 950 reais, ele é um ar-condicionado usado, mas está praticamente novo. Nós gastamos 15 reais em oficina, que no caso, como eu falei, é a parte de borracharia, que é só um remendo no pneu, e utensílios para casa, 67 reais. Em novembro, nós gastamos 974 reais numa revisão, na parte mecânica, na oficina. Utensílios para casa foram 336 reais, e uma coisa que nos surpreendeu bastante, que foi nessa parte da revisão, a gente iria trocar o óleo da caixa. E ao retirar o óleo da caixa, o pessoal encontrou um dente da engrenagem da coroa. Então, a gente teve que fazer, refazer toda a caixa de marcha. E isso nos custou 3.544 reais. Foi assim, nos doeu bastante, a gente deu uma chacoalhada boa, assim, nos abalou. Mas agora a gente tem certeza que a caixa está toda revisada, a caixa está nova, a parte mecânica também, como eles tiveram que baixar o motor, ela está toda revisada. Então, em novembro, nós gastamos 4.854 reais. Essa questão, assim, de gastar, para e pensa, meu Deus! Mas, meu, se a gente tivesse, que nem o Rodrigo sempre diz, meu, e se estraga a máquina de lavar, você tem que comprar uma nova em casa? Se estraga o forno, tem que comprar um novo, sabe? Em casa, você também gasta. E é isso que nos consola quando acontece esses baques, assim, que não tem o que fazer. É, como a gente mora junto há um ano na nossa casa, a gente estava estável. Então, a gente não tinha mais esses gastos atípicos com a casa. Com a Kombi, não. Com a Kombi, além de ser um carro que nos dá manutenção, ainda tem a parte da casa dentro dele que também nos gera um custo bem elevado. Oi, essa é a Flinke, da minha mãe. É uma Flinke que é muito queridinha. Arruma a orelha que a gente está filmando. Isso. Em dezembro, nós gastamos mais R$ 1.092 com oficina, que também foi a parte da revisão final, que incluiu a parte elétrica. E com a parte de utensílios para casa, foram R$ 276. Em dezembro, nós somamos, então, R$ 1.367. Resumo da ópera. Somatório de 2021, desde que nós compramos a abelica até o dia que a gente vai sair, foram R$ 38.370 investido no motorhome. Em oficina, foram R$ 7.500. Utensílios para casa, conforme a gente falou, que inclui toda a parte elétrica. São R$ 9.900. E em gasolina, como eu falei, que eu ia dizer o somatório do ano, foram R$ 2.464. Sem a gasolina, o investimento para nós nessa Kombi foi de R$ 55.780. É um valor bem elevado. É, é um valor bem elevado. Quando a gente estava conversando, a gente tinha, tipo, lado, não. Nossa, a gente vai gastar no máximo, no máximo, R$ 50.000. No máximo. R$ 45,00, assim. R$ 45,00. R$ 50,00 era, ele ia estar extrapolando. É. Só que, como a gente falou, a gente foi querendo deixar ela estruturada da forma que a gente queria, com o conforto que a gente queria, para a gente sair mais seguro. Então, como essa vida que a gente vai levar durante um ano, ela já traz as suas ansiedades por si só, algumas apreensões, a gente não queria nem estar inseguro com a parte do carro. Então, sim, a gente recebeu, foram algumas surpresas no decorrer desse ano, mas tudo isso a gente já estava ciente quando a gente decidiu, já que seria uma Kombi. Isso. É bastante, é, mas é o que vai levar para a gente fazer o que a gente quer fazer. É o nosso sonho, né? E, meu, se a gente passasse o ano todo, claro que a gente poderia ter investido num terreno, investido numa casa, investido num carro novo, sabe? Se tu olha esse montante, mas aí, é bastante, mas é isso que vai fazer acontecer. E, para a gente chegar lá numa certa idade e não pensar, meu, a gente poderia ter feito e não fez, sabe? E é que nem meu pai disse, vai lá e trabalha, né? Porque é assim que tem que ser. A gente está com algumas alternativas aí de trabalhar na estrada, a gente tem uma pequena reserva que a gente vai para ter a nossa segurança também. Inclusive, isso é uma coisa que a gente sempre quer deixar claro, que a gente quer deixar bem transparente. Tanto para quem tem curiosidade e gosta de ver essa parte do turismo, que é o que a gente vai fazer também, mas deixar bem transparente os gastos. Porque isso foi uma dificuldade que a gente teve. Quanto que gasto de verdade, assim, quanto que eu preciso para ir viajar para conhecer o Brasil? E que bom que eu acho que a gente não viu o quanto que ia ser. Sim, verdade. Porque se tu para e tu pensa assim, mas como é que eu vou juntar? Porque a gente está fazendo isso há mais de um ano, né? Sonhando com isso? Quase dois. Quase dois anos sonhando com isso. Sonhando com isso. Então, foram dois anos trabalhando para isso, sabe? Mesmo quando a gente tinha uma dúvida se seria uma Kombi ou não, Então, quando a gente iria ou não, a gente já sabia o que a gente queria fazer e a gente já começou a se preparar para isso. Então, a gente estava com aquela coisa assim, a gente conhecia casais, a gente conhece casais de viajante que falaram, a gente sempre teve esse sonho, outros que não. Ah, eu sempre quis fazer isso. Então, pô, a gente quer fazer isso, então a gente vai fazer. E a gente quer mostrar para vocês o quanto que isso que gasta e não precisa ser. A gente está indo bem, está indo confortável assim, vai ter as suas dificuldades, mas dá para fazer com menos? Talvez dê. Com certeza, sim. A gente também vai fazer um vídeo mostrando para vocês o nosso quadro, onde a gente colocou tudo isso de meta, como tudo começou, para mostrar que começou do nada e foi indo, foi indo até a gente chegar aqui. Isso aí. Se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificações, porque a gente está com bastante vídeo novo aí, bem interessante também. Isso aí. E qualquer dúvida, comente aí que a gente responde com o maior prazer. Show de pau. Roda a vinheta. Toda vez que você falar então, eu vou mandar parar. Depois que nós decidimos que iria ser então... Depois que nós decidimos...